O jovem caminhoneiro Harrison Trentin, mais conhecido como Dentinho, morreu após capotar o caminhão que conduzia na madrugada dessa segunda-feira, dia 28, na ERS-486, trecho da Rota do Sul, em Itati, no Rio Grande do Sul. Segundo o relatado, o acidente ocorreu por volta das três horas da madrugada. O caminhoneiro passou o final de semana com a família e iniciou a viagem por volta de uma hora da manhã, em Caxias do Sul. Na primeira curva, no início da descida da Serra do Pinto, cerca de 120 quilômetros de Caxias, o caminhão acabou invadindo a contramão e capotando. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas, ao chegarem no local, o caminhoneiro já encontrava-se sem vida. Uma perícia deve ser realizada para esclarecer as causas do acidente. Poucas horas antes do acidente, Dentinho compartilhou uma foto nos stories do Instagram com sua mãe e seu pai. Dentinho também deixa um filho e uma filha pequenos. Música 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 Música